Nos dois vídeos passados, nós temos trabalhado com design em UML e, mais especificamente, trabalhando na interação entre o estilo arquitetural e o design. E, nos dois vídeos anteriores, a gente tem trabalhado sobre o estilo arquitetural de Dataflow. E, nesse vídeo especificamente, a gente vai explorar um tipo específico de comunicação orientada a mensagens ou documentos, ainda em cima do estilo arquitetural Dataflow, mas agora mostrando as diferenças quando a gente usa um barramento de mensagens. O meu nome é André, esse curso é o curso de componentização e reuso de software, faz parte de uma especialização na Unicamp, e eu recomendo que você assista os dois vídeos anteriores antes de assistir esse aqui, porque eu estou dando continuidade. Então, novamente, retomando, nos vídeos anteriores, eu tenho falado que a gente está trabalhando com aquela ideia das escalas, a gente começa das arquiteturas, fala dos componentes e dá uma certa ênfase, nesses vídeos, a questão das interfaces, que é a forma como os componentes se comunicam entre si. A gente está trabalhando com a ideia da arquitetura Dataflow, ou Pipe and Filter, como a gente já viu anteriormente, e a gente explorou esse exemplo aqui do zumbi, né, dentro do Warrant, em que eu pegava um conjunto de dados, eu faço uma projeção sobre eles, uma seleção de certas colunas e eu ploto no scatterplot. E aí eu conseguiria fazer esse gráfico. Nesse vídeo, para poder mostrar uma arquitetura alternativa, porque no vídeo anterior eu falei da arquitetura orientada a conexões, em que a conexão é síncrona e é forte, tá certo? Nessa aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre arquitetura baseada em mensagens e documentos. Então, eu vou voltar para um tema que eu mostrei em vídeos passados, que são os componentes de conteúdo digital. Então, esses componentes são componentes web, né, se você não sabe o que é isso, eu recomendo que você assista o vídeo anterior a esse, em que eu explico quem são esses componentes web, tá? E eles vão ser necessários, porque eu vou usar eles para mostrar essa comunicação, ilustrar essa comunicação baseada em mensagens e documentos, tá? Então, aqui eu estou dando um link do Arena Docs, que é o lugar onde fica a documentação desses documentos, tá? E você vai entrar nesse documento aqui e eu vou abrir duas partes. A primeira é esse Reference aqui e o segundo é o Playground. Eu abri duas outras abas aqui. Então, o que é que eu tenho no Reference? Eu tenho aqui uma referência dos componentes de conteúdo dos DCCs, que vocês já viram no vídeo anterior, tá? E aqui tem uma seção, aqui embaixo, vocês vão passar, aqui tem uma seção que é onde estão o que a gente chama de CSV Table, né? O que é um CSV Table? O CSV Table, ele é um componente web que consegue pegar um arquivo CSV e ler para a memória e coloca os dados dessa tabela num barramento, tá certo? Então, ele é muito fácil de usar. Aqui tem um exemplo, né? DCCTableCSV, tem um parâmetro aqui chamado esquema, que ele vai definir se aquela tabela tem um esquema na primeira linha ou não, né? E é isso. Ele ainda não está executando aqui, é um inline, eu não sei porquê. Então, você vai copiar isso aqui e como eu mostrei na aula passada, eu abri aqui numa aba o Player, né? Você vai entrar no Playground aqui e vai colocar o teu DCCTableCSV, tá? Quando você coloca esse DCCTableCSV, eu não disse que tabela é, né? E o que ele gera, como eu não disse que tabela é, ele gera um Drop Zone, ele gera um lugar onde eu posso arrastar, para onde eu posso arrastar uma tabela e aí ele vai carregar essa tabela. Então, aqui no Reference, eu sugiro duas tabelas que você pode fazer download, tá? Eu coloquei, na verdade, aqui embaixo. Não está no lugar bom, eu vou ajeitar, né? Então, você pode baixar esse Zombies Rate and Weight and Zombies Survey, tá? Você clica aqui e baixa o arquivo. Eu já baixei esses dois arquivos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora e vou pegar um dos arquivos que eu baixei, tá? Deixa eu abrir aqui a janela, onde tem os arquivos que eu baixei, tá certo? E eu vou pegar o Zombies Rate and Weight e vou arrastar para cá, ó. Tá vendo que na hora que você vai para cima aqui, ó. Deixa eu fazer assim, ó, para você entender melhor o que acontece, né? Ele aparece essa mensagem Drop Your File Here. Então, na hora que você baixou, que você soltou o arquivo, ele carregou esse arquivo. E aqui vocês se lembram que tem a seção de mensagens, tá? Então, na verdade, o que o DCC Table CSV fez? Ele pegou essa tabela, né? E carregou e colocou no barramento uma mensagem mandando a tabela inteira, tá? Esse modelo não é, como eu vou explicar mais para frente, ele não é incremental. Ele é mais simples. Ele pega a tabela toda. Aqui vocês estão vendo a mensagem que ele gerou, tá vendo? Ele gera um tópico Table Updated. E ele gera, aqui tem uma tabela que tem um esquema, né? Que, nesse caso, tem altura e largura, porque esse arquivo especificamente, né? Se eu abrir esse arquivo, vocês vão ver que é um arquivo, né? Eu posso abrir, por exemplo, numa planilha aqui. Vocês vão ver que é um arquivo que... Ele é um arquivo CSV que basicamente tem duas colunas. Altura e largura, só. Tá? Ele já está prontinho, na verdade, já projetado. Então, ele vai me mostrar aqui, né? Que o esquema é altura e largura. E o conteúdo, ele vai mostrar as linhas aqui dessa tabela. Ele postou isso na forma de uma mensagem e colocou no barramento. Então, essa mensagem é um documento, tá? E a gente vai explorar um pouco isso melhor daqui a pouquinho. Eu vou mostrar essa ideia aqui em detalhes. E agora, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu posso, e aí eu vou seguir aqui a minha referência, né? Eu tenho um outro componente, que é esse DCCTable. E o DCCTable, ele é um componente que ele mostra uma tabela para você na tela. Certo? Ele plota. Então, se a gente fosse fazer um paralelo com o Orange, né? Eu posso abrir aqui o Orange para fazer um paralelo, né? Eu acho que um paralelo para o Orange seria legal, né? Se eu fosse fazer um paralelo com o Orange, o que que seria? Então, esse primeiro componente que vocês acabaram de ver, é como se ele fosse esse CSV aqui. É o primeiro componente. É exatamente esse cara aqui, certo? E eu li, né? Nesse primeiro componente, é... Aqui no... Eu li esse Zombies Hate and Weight, né? Que tem essas duas colunas aqui, ó. A coluna Hate, que aqui no... Eu vou dizer que é numérico, aqui no... E aqui eu vou dizer que é numérico. Então, ele tem essas duas colunas, Hate and Weight, e ele leu. Então, aquele componente, DCC Table CSV, faz a mesma coisa que esse CSV File Import do Orange. Só que agora, eu quero um componente que faça isso aqui, ó. Que é esse Data Table aqui do Orange. Que é um cara que mostra uma tabela. Vai mostrar a tabela. Quem é esse cara? Aqui nos Web Components, é esse DCC Table, certo? Então, o DCC Table, ele... Tem um exemplo aqui pra você ver o que eu fiz. Eu coloquei um componente DCC Table CSV, que foi o que eu mostrei antes. E eu criei um DCC Table que dá um Subscribe. Um Subscribe em quê? Vocês devem lembrar que na hora que ele carrega a tabela, ele gera essa mensagem TableUpdated, né? Então, eu... Dei um Subscribe no TableUpdate, Porque eu tô usando aqui uma abordagem de Publish e Subscribe. E na hora que eu recebo a tabela, eu dou um update interno aqui no meu componente Table. E ele mostra a tabela. Então, vamos colocar isso no Playground aqui. E vamos ver como é que isso aqui funciona, tá? Eu vou zerar tudo aqui, vou dar um render. Vocês estão vendo o Drop Zone. O outro componente, vocês não veem nada, porque não tem nenhuma tabela ainda pra mostrar. E agora eu vou arrastar aqui o arquivo, tá? Aí o que vocês estão vendo? Bom, vamos lá. Vamos seguir a sequência do que aconteceu. Na hora que o primeiro componente leu a tabela, ele postou no barramento, aqui embaixo vocês estão vendo o barramento, a mensagem TableUpdate, com o tópico TableUpdated, tá certo? E a tabela inteira aqui. O outro componente, que é o componente de tabela, ele assina, né? Porque eu dei um subscribe aqui, tá vendo? Ele assinou esse TableUpdate. E na hora que ele recebeu essa mensagem, ele deu internamente um update. Opa, desculpa aqui. Então, ele, na hora que ele recebe esse update, ele mostra na tela a tabela. Então, esses dois componentes estão trabalhando dessa maneira. Eu vou explorar aqui agora nos slides, exatamente uma composição de componentes seguindo essa filosofia, essa lógica. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente volta àquela ideia da interface pivô, que é aquela interface comum. E eu vou mostrar para vocês que tanto no Orange como aqui nos Web Components, a gente escolheu essa interface pivô comum, que é a Table. Certo? Então, a gente vai ver exatamente isso, tá? Só que agora, a interface pivô, como eu vou mostrar para vocês, ela vai ser diferente, tá? Quando a gente trabalha com um barramento de mensagens ou documentos, a gente não tem mais aquela interface que tem uma cara de operações. A gente vai trabalhar com documentos ou mensagens que transitam de um para o outro. Então, quando eu trabalho com essa abordagem, o que eu vou padronizar é essa mensagem ou esse documento que vai transitar de um componente para o outro. E é exatamente isso que a gente vai aprofundar aqui. Então, como eu falei para vocês, a gente estava desde dois vídeos atrás, começando com essa ideia que tem duas abordagens. Uma que é a comunicação orientada a conexões e outra a mensagens e documentos. No vídeo passado, a gente viu a comunicação orientada a conexões, que ela é síncrona, ela é um acoplamento forte, é síncrona e tem um compromisso de resposta. Nesse vídeo, a gente vai estudar essa comunicação orientada a mensagens ou documentos, que tem um acoplamento fraco, é assíncrono e baseado no princípio de assinatura. Então, esse tipo de abordagem, ela é baseada na ideia de eventos, está certo? A ideia básica é que existe um componente que ele começa o processo anunciando um certo evento, certo? Ele coloca uma mensagem no barramento ou um documento no barramento e esse documento ou essa mensagem, ao se tornar disponível, ela vai disparar operações de outros componentes, geralmente através do processo de assinatura. Essa abordagem, ela é mais próxima ao que a gente estudou como sendo o pull no vídeo passado, não é? Então, vocês lembram que existe o push, em que o push, desculpa, é mais parecido com o push do vídeo passado, desculpa, eu troco sempre um pelo outro. Vocês se lembram que existe o pull, em que alguém solicita e recebe a resposta, e existe o push, em que eu simplesmente vou colocando coisas e alguém vai consumindo essas coisas. Então, geralmente, geralmente, nessa abordagem de mensagens, ele é mais parecido com essa abordagem push. Então, no design OML, a gente viu na abordagem orientada a conexões, esse desenho, em que eu tinha uma interface provida, e aqui eu vou retomar aquele exemplo do geometric progression, então imagina que eu tenho o geometric progression, eu tenho uma interface provida, e do outro lado eu tenho uma interface requerida, certo? E existia, então, o bar chart, ele chamava a operação, não é? E recebia a resposta, se fosse pull. Se fosse push, eu colocava direto. Nesse vídeo de hoje, a gente vai mudar a abordagem, e a gente vai usar uma adaptação do... Então, a representação de componentes OML para eventos. A ideia básica é que, agora, vocês estão vendo aqui que não é mais uma bolinha, é um diamante, e esse diamante vai representar alguém que gera eventos, que gera mensagens ou documentos, e do outro lado eu tenho esse V deitado, que representa alguém que consome, que recebe notificações desses eventos que foram gerados, e vai fazer alguma coisa com eles. Então, ele é um pouco diferente, a abordagem é diferente da abordagem anterior, tá certo? Como é que funciona? Esse, que é um diamante, a gente vai chamar de fonte, é quem gera mensagens ou documentos. E o outro lado é a escuta, ele vai ficar aguardando que alguém gere alguma coisa, vai escutar isso e vai fazer alguma coisa com isso. Então, a ideia é que quem gera mensagem é a fonte, tá certo? Ela vai postar no que a gente vai chamar de um barramento, alguma forma de comunicação, não é? Para essa abordagem não é necessário ter um barramento, a gente vai ver que tem alguns, a gente vai estudar isso mais a fundo adiante, a gente vai ver que tem casos que tem um sistema de notificação de mensagens que recebe essa mensagem e de alguma maneira faz chegar ao outro lado, tá certo? Mas sempre tem alguém intermediando, que a gente chama de broker, que é o cara que vai ficar no meio, que vai receber essa mensagem e vai fazer chegar quem quer receber a mensagem. Então, tem sempre alguém que é essa escuta, que está aguardando esse tipo de mensagem e que vai fazer alguma coisa com essa mensagem aí. Então, o que eu estou chamando de mensagem, como eu vou mostrar para vocês, é algum tipo de objeto formatado de alguma maneira que vai rodar por esse barramento e que vai chegar no lado da escuta. E aí, a partir disso, esse componente da direita vai fazer alguma coisa com a mensagem, tá certo? Então, eu quero voltar àquela história do acoplamento forte e acoplamento fraco. Então, no vídeo anterior, a gente viu um acoplamento baseado em conexões que é forte e que alguém que solicitava alguma coisa ficava esperando receber a resposta. Hoje, a gente vai ver essa abordagem de mensagens que é um acoplamento mais fraco, que não tem esse compromisso. E a gente tinha também visto no vídeo passado que tinham duas abordagens. Essa pool, em que o componente A solicita dados, fica aguardando, o B gera esses dados, obtém os dados e devolve para A, que ao receber faz alguma coisa. E o push, que é simplesmente o componente A envia dados para o componente B. A nossa abordagem aqui é mais ligada ao push, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui que o pull era assim, né? Quem tinha a interface requerida solicitava os dados, aguardava a resposta, que entregava de volta. E o pull, a gente viu que dava para fazer também, né? Em que simplesmente esse cara com a interface requerida entregava, empurrava, né? Jogava dados para quem tinha a interface provida. É uma forma de fazer. Então, o que a gente vai fazer, né? Então, a abordagem orientada a mensagens e documentos, ela é mais ligada ao padrão pull. A gente vai ver que ela é muito mais parecida com esse pull. Então, nesse aqui, vamos relembrar como foi visto no vídeo passado, a troca entre o chart e o geometric progression. É uma repassada rápida, né? O chart, se fosse um padrão pull, o chart solicitava dados, né? O geometric progression gerava os dados e entregava aqui. Por exemplo, ele chamava uma operação first, que gerava o primeiro número e entregava de volta para cá, né? Então, funcionava desse jeito. No nosso caso aqui, a gente vai ter uma reconfiguração. Então, primeiro, a gente não tem mais essa ideia de operações, como a gente tinha antes. Eu não tenho first, eu não tenho next, eu não tenho essa interface baseada em operações. Agora, a minha comunicação ou o meu contrato, a minha interface, vai ser baseada no formato de uma mensagem ou de um documento que eu vou passar de um lado para o outro. Então, eu vou trocar essa ideia de uma interface onde eu defino operações e eu vou definir que tem um formato de mensagem X que vai de A para B e eles se comprometem. O contrato entre eles vai ser respeitar esse formato ou entender esse formato de mensagem, tá? Então, aqui eu tenho quem gera a mensagem e aqui eu tenho quem recebe a mensagem e faz alguma coisa. E aqui eu posso ter uma mensagem. Tem alguns padrões que chamam isso de mensagem. É uma coisa mais simples, menor ali, que tem um conjuntozinho de campos. Ou tem padrões que tem um documento inteiro, eu já era um negócio grande, um grande documento e transfiro por esse barramento o documento para o próximo estágio, tá certo? Eu posso até imaginar que esse documento é um tipo especial de mensagem, geralmente mais robusto, maior, mais sofisticado, mas a gente também pode encarar como nomenclaturas alternativas para mais ou menos a mesma coisa, tá? Agora, então, a nossa padronização, ela não vai ser mais baseada numa interface em que eu defino operações, mas o que eu vou chamar de interface agora ou de contrato, se você preferir, vai ser que eu vou estabelecer um formato padrão de mensagem e em vídeos posteriores a gente vai ver como a gente faz isso. Em alguns lugares a gente faz por JSON, em alguns lugares a gente faz por XML, usando SOAP ou outras coisas assim. Mas tem uma forma de eu padronizar como vai ser construída essa mensagem, tá certo? E esse tipo, esse padrão de mensagem vai ser a minha interface. Então, eu estou imaginando aqui, hipoteticamente, que eu tenho um tipo de mensagem, um padrão de mensagem chamado sequence value, que eu tenho um campo que é uma sequência, incremental, que é um inteiro, e eu tenho outro campo que é um valor, que é um float, que eu quero plotar no meu gráfico. Então, eu imagino, por exemplo, que se eu quiser mandar o primeiro número, eu gero uma mensagem sequence 1 com valor 2. Imagina aquela progressão geométrica. A próxima mensagem vai ser sequence 2, valor 4 e assim por diante. Então, a ideia é que o contrato, o compromisso entre esse cara que gera e esse cara que recebe é esse formato sequence value, esse formato de mensagem que eu estabeleci, tá certo? Então, eu migrei de um padrão de interface. O que eu estou chamando de interface agora é esse formato de mensagem, tá? Ou contrato, se você preferir. Ou pode ser um documento inteiro. Eu posso imaginar que da fonte vai sair um documento com todos os números, por exemplo, para o destino e o destino plotar. Que, no fundo, é o que aconteceu com o exemplo que eu mostrei dos web components, tá certo? Se a gente voltar lá para os DCCs, tá? Você vai ver que aconteceu exatamente isso. O que eu fiz aqui? Entre a fonte e o destino, que é o DCC Table CSV e o DCC Table, foi um documento inteiro com a tabela toda, né? Que é o que está representado aqui embaixo, ó. Você descer aqui, isso que está representado aqui embaixo é um mega documento com toda a tabela, tá? Então, eu não estou usando aquele processo incremental que eu falei. Tá certo? Mas, alguns podem dizer, Ah, mas André, o que você está chamando de documento, eu poderia chamar de mensagem. Sim, a gente pode usar documento ou mensagem como termos intercambiáveis. É que, geralmente, quando a pessoa usa a palavra documento, a gente pensa em um negócio maior, mais estruturado. Mas é verdade também que muita gente usa o termo documento para uma coisa mais simples, como uma simples mensagem. Então, a gente pode usar aqui, nesse vídeo, os dois como termos intercambiáveis. Tá certo? Bom, como é que vai funcionar, então, agora, o nosso exemplo do Geometric Progression e do Chart? Tá certo? Então, o Geometric Progression é o cara que gera a progressão geométrica. Ele vai fazer um... Push, peraí, eu sempre troco. Ele vai fazer um Push, né? Que é o cara que empurra. É sempre Push, né? Então, ele vai fazer um Push. Ele vai jogar esses dados no barramento. Tá certo? Ninguém pediu para ele. Ele joga isso. É por isso que a gente disse que o acoplamento é fraco. Porque não tem... Ele não sabe nem se tem alguém esperando. Às vezes, ele põe isso no barramento e não tem ninguém esperando. Ele só pôs lá. Então, ele nem sabe se alguém vai receber, quem vai receber. E o que vai fazer com isso. E é por isso que a gente fala que o acoplamento é fraco. E também é por isso que a gente fala que é assíncrono. Porque não tem ninguém que pediu e fique esperando. Não é? É assíncrono exatamente por isso. Ele vai pôr... E aí, tem alguém que está assinando isso, vai receber e vai fazer alguma coisa. Então, esse é um resumo do que a gente vai ver. Só que, como... E essa é a pergunta. Quem está do lado de lá, como é que eu sei que aquele cara está ligado, está esperando a mensagem do lado de cá? Então, eu quero simular essa conexão entre dois componentes. Eu quero simular essa relação entre dois componentes. Só que eu quero fazer de uma forma mais leve. No anterior, eu tinha uma conexão forte entre os dois ali. Aqui é mais leve. E esse mais leve, ele é representado pela ideia de tópicos e publish, subscribe. Em que sentido? No sentido de que esse cara, que é o chart, ele vai assinar um certo tópico. Por exemplo, vamos dizer aqui que o tópico seja sequence bar item. E ele é hierárquico por razões que depois eu mostrei anteriormente, em vídeos anteriores. Então, isso é uma forma leve de relação entre os dois. Porque, na verdade, esse cara de lá não sabe que esse cara de cá está recebendo os dados. E esse cara de cá também não sabe quem gerou. Ele só foi lá no barramento e assinou. Isso é uma forma leve de estabelecer a relação. Ele assinou esse sequence item. Então, o que vai acontecer? Esse cara, quando gerar o número, ele vai postar uma mensagem com esse tópico sequence item aqui. Está vendo? Então, ele dá um publish com esse sequence item. Bom, então eu vou mostrar um primeiro exemplo em que eu vou usar uma mensagem mais simples. E que a mensagem eu vou gerar, só para vocês verem, item por item da sequência. Então, eu vou gerar o 2 primeiro. Então, eu posto uma mensagem dizendo, primeiro item da sequência é o 2. Note que eu estou seguindo um esquema específico, que é esse sequence value. Está certo? Aí, esse cara que assinou vai receber essa mensagem, porque ele assinou esse tópico sequence item e plota o primeiro cara aqui. Ele já sabe como reconhecer essa mensagem, porque está dentro do padrão que os dois combinaram. E ele vai plotar isso aqui. Aí, o cara lá plota, gera o 4, que é o próximo. Posta no barramento, não é? Esse cara que assinou recebe, plota o próximo número. E assim por diante. Então, note que eu fiz um dataflow incremental aqui, né? Eu mostrei que mesmo usando mensagens, eu posso ir incrementalmente gerando mensagens do próximo valor. Está certo? E poderia ir plotando do lado de lá. Está certo? No exemplo que eu mostrei para vocês da tabela, não foi incremental, mas poderia ser. Eu poderia ter lá aquele componente que ia gelendo a tabela CSV, que cada linha que ele lesse, ele postasse uma mensagem no barramento de uma linha da tabela. E o outro, na medida que ia recebendo, ia plotando lá na tela. Poderia ser incremental. Está certo? Então, o incremental é esse, né? Eu vou fazendo incrementalmente. Agora, se não fosse incremental, como é que seria? Eu poderia postar o documento inteiro. Então, esse cara da esquerda deu um subscribe agora no documento todo, que eu vou chamar de sequence values. Esse cara da esquerda gera todos os números e posta um documento com todos os números, sequence values, né? E esse cara recebe o documento inteiro e plota o gráfico. Nesse caso, não foi incremental, né? Ele pegou... Aqui é para vocês verem a diferença das duas formas. Também são duas formas possíveis, né? Não foi incremental. Ele pegou todo o pacotão, botou lá o outro, recebeu e gerou. Quando você vai fazer incremental ou não, depende de vários fatores. Tem que ver se é possível ser incremental. Às vezes, não é. Está certo? E o incremental, apesar de ele permitir que você vá processando na medida que vai chegando. Está certo? E isso é muitas vezes importante para sistemas que fazem monitoramento e tal. Ele tem um overhead. Porque eu vou gerar uma nova mensagem inteira para cada pequeno valor. Então, tem um overhead envolvido. Está certo? Mas muitas vezes isso é importante, porque, por exemplo, você quer fazer um monitoramento de um negócio que está sendo gerado on the fly, um termômetro, um sensor. Ou muitas vezes é um documento, é um arquivo gigante, um banco de dados, que não faz sentido transformar isso todo em um pacotão gigante na memória e enfiar. Então, eu vou lendo o meu banco de dados, vou postando mensagens e vou alimentando o outro lado. Então, vocês estão vendo que aqui a gente tem a abordagem de um pacote inteiro ou abordagem incremental usando o barramento de mensagens, que também poderia ser feito no outro. Mas aqui, vocês estão vendo que eu fiz esse acoplamento fraco, não é? E qual é o grande lance desse acoplamento fraco? O grande lance, e é isso que vocês precisam ver, é que o componente que gera a mensagem ou o documento que envia, ele não conhece o destinatário. Ele não sabe quem. Essa ideia de tópicos, ele permite que eu separe um do outro. Ele só publica com o tópico. E o outro componente que recebe, ele não conhece quem gerou. Ele só assinou aquele tópico e recebeu o documento. É óbvio. E isso acontece muitas vezes que se eu tiver necessidade, eu posso sim documentar na minha mensagem no barramento quem enviou a mensagem ou postar uma mensagem endereçada para alguém especificamente. Isso também acontece. Então, eu posso sim ter esse controle de origem e destino se eu quiser, simulando o barramento. Mas isso não é necessário. O que torna o barramento altamente flexível, porque eu posso ir expandindo, eu posso ir colocando, e a gente vai explorar isso mais a fundo, mais para frente, para a gente detalhar mais, porque aqui a gente só está dando uma primeira visão geral. Eu posso ir colocando gente nova e eu não preciso modificar os que estão lá. E isso é a força desse acoplamento fraco. Por exemplo, se eu quisesse, além de plotar um gráfico, fazer uma outra coisa com essa tabela, bastaria eu colocar mais um cara lá no barramento, ele ia fazer aquilo sem que o cara que está gerando o CSV soubesse. Isso é altamente flexível e expansível. Também, para esse vídeo, eu estou deixando uma tarefa que é uma continuação da outra, você vai fazer a mesma coisa usando a abordagem de mensagens e documentos. Está certo? Lá no Moodle está a tarefa. Então, as duas juntas, dentro da mesma tarefa, você vai fazer a anterior, baseada em conexões, push e pull. E aqui você só vai fazer um tipo, que é o de mensagens, que naturalmente ele é um tipo push. Então, você não precisa fazer os dois aqui. E você vai fazer o mesmo design, só que agora pensando no barramento de mensagens. Está certo? Então, estão aqui as referências, tá? E essa é a minha página, se você quiser mais informações. Obrigado.